Então esse daqui é o quarto, a gente entrando aqui logo já tem o lavatório do banheiro, embaixo tem o fegobar, ele vem vazio, então você pode comprar as coisas no mercado e colocar, os quartos são super limpinhos, eles limpam todos os dias, desculpa pela virada aí, aqui tem o banheiro, o banheiro é pequeno, mas tá ótimo, e logo em seguida então tem ali uma mesinha, se quiser trabalhar, televisão, a cama, eu gostei bastante, é uma cama grande, espaçosa, e ali tem o guarda-roupa, ele é aberto e temos essa vista aqui, pegamos sexto andar, aí dá pra ver, olha que céu lindo, gente, dá pra ver bem a cidade daqui. E é legal essa localização do hotel porque ali embaixo, aqui ó, é um shopping, então tem tudo perto, dentro do shopping tem de tudo ali, então ficou bem bacana essa localidade aqui do hotel. Então é isso, viajar com a Urb, essa foi minha primeira viagem e deu super certo, então o hotel vocês viram aí, um hotel bem arrumado, essa viagem que eu peguei ela já era programada, então ela já tinha lá o destino e o dia pra ir, seria no dia 12 de outubro, e lá tava duas sugestões de hotel, um dos hotéis era esse, o Goin, Belo Horizonte, tinha um outro também, mas quando a gente fechou, né, depois eles mandaram o Voltaire no hotel e lá tava constando um hotel diferente que não estava falando, né, que poderia ser um dos dois hotéis. Aí, então a gente entrou com uma reclamação lá, demorou uns 16 dias pra eles conseguirem resolver tudo, e aí a gente falou que a gente queria ou o Goin, que nós estamos, ou outro hotel, ou Incore, que eles tinham falado que seria, né, um desses dois hotéis. E aí eles acabaram resolvendo lá e conseguiram colocar a gente aqui no Goin, eu achei muito bom pela localização, né, de ficar próximo a um shopping, o Shopping Del Rey, e que aqui tem tudo, né, então fácil acesso, eu gostei bastante do hotel, como eu disse, super limpinho. Deu tudo certo na parte do voo também, tá, o avião não atrasou, eu vi que tem pessoas que foi pela urbe, chega lá, não consta o nome no voo e tal, o nosso deu tudo certinho, tá, a gente entrou, o horário foi tudo certo, o dia, tudo certinho mesmo, então não tivemos problemas nenhum com isso. Até o hotel aqui foi muito legal, que a gente chegou mais cedo, né, e eles deixaram a gente entrar uma hora antes do check-in aqui no hotel. Então, na minha opinião, essa primeira experiência que eu tive, né, com a urbe, pra mim deu certo, tá, então se você fica aí na dúvida, eu não sei também se por ser uma viagem próxima, né, eu saí de São Paulo pra Belo Horizonte, mas deu tudo certo, então é isso, pessoal, se tiverem alguma dúvida em relação aos pacotes, tudo, né, eu também vou deixar o preço que eu paguei no meu pacote aí pra vocês, tá bom? Deu tudo certo, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí